Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carolina Câmara e neste canal você aprende a cantar músicas em inglês Hoje eu vou atender aqui ao pedido do Digg Vieira, Laila Álvares, Rian Silva e Viviane Santos que me pediram a música The Knights Então hoje nós vamos aprender a cantar He said one day you leave this world behind, so live a life you will remember, my father told me when I was just a child, these are the nights that never die, my father told me Então se você não é inscrito no canal já vai se inscrevendo, ativa o sininho para receber aulas novas Não deixe, não esqueça de deixar o seu like e me sigam também no Instagram, ok? O nome da música de hoje é The Knights, então observem que nós temos aqui o nome da música em inglês, o modo como se fala mais aproximado da língua portuguesa e a tradução E todo esse conteúdo que a gente vai ver durante a aula eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então tem uma setinha aqui ao lado, abaixo do vídeo vocês vão clicar e vão acessar o link, tá bom? Vamos iniciar nossa aula de hoje Once upon a Então aqui a gente tem, ó, o som da consoante N e a vogal A Então nós vamos unir essas duas palavras Upon a Younger Year Ok? Once upon a Younger Year Podemos unir aqui, ó, Younger Year Também When All Our Então nós vamos unir, ó, when all E vamos unir esse All Our When All Our Shadows Disappear When When Our Shadows Disappear The Animals Inside Came Out To play Então observem aqui que nesse Came O último som é um som da letra M, ó Came Então a gente vai unir Então a gente vai unir, não é o som da letra E, tá bom? Então, came out Vamos unir essas duas palavras Então esse trecho vai ficar Once upon a Younger Year When All Our Shadows Disappear The Animals Inside Came Out To play When Face To Face With All Our Vamos unir também, vai ficar With All Our Fears When Face To Face With All Our Fears Learned Our Lessons Through Esse, ó, esse T, na verdade, ele vai ficar com a linguinha entre os dentes Through 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 The Tears Learned our lessons through the tears Made Memories We knew Would Never Fade Made Memories We Knew Would Never Fade Went Face To Face With All Our Fears Learned Our Lessons Through The Tears Made Memories We Knew Would Never Fade One Day My Father He Told Me One Day My Father He Told Me Son Don't Não vamos falar esse T Let it Nós vamos unir essas duas palavrinhas Let Com It E esse T Vai ficar com som de R Tá bom? Let it Split Away Observem quando eu colocar um Um acentinho circunflexo, né? Esse chapéuzinho aí no I É porque vai ser um I mais fechado, tá bom? Não vai ser assim, ó Sleep Vai ser Sleep One day My Father He Told Me Son Don't Let It Slip Away He Took Me In His Arms I Heard Him Say Duas coisinhas que eu quero falar com vocês aqui Primeiro Quando eu colocar esse R Maiúsculo Vai ser o som Desse R arranhado da língua portuguesa, tá bom? He Então a gente tem aqui, ó He He is Heard Ok? E tem him também Outra coisinha que eu quero falar é Quando a nossa palavrinha terminar com M O som vai ser de M mesmo, tá bom? Por exemplo, him A gente vai fechar a boca Como se a gente estivesse falando aquele M One day My Father He Told Me Son Don't Let It Slip Away He Took Me In His Arms I Heard Him Say When When You Que a gente vai unir aqui, ó When you Get Older Mais uma vez, esse T vai ficar com som de R E a gente vai dizer Get Older When you get older Your Wildlife Will Live For Younger Days When you get older When you get older Your Wildlife Will Live For Younger Days Think Ó, a mesma coisa aqui, ó Think Think Of Me If Ever You're Afraid Think Of Me If Ever You're Afraid Então, vou repetir esse trechinho, tá bom? When you get older Your Wildlife Will Live For Younger Days Think Of Me If Ever You're Afraid He Said One Day You Aí agora nós temos, ó O leave Com i prolongado, ó Leave This Word Behind He Said One Day You Leave This Word Behind So Live A Life You Will Remember Remember Então, observem que agora esse live tem um som fechadinho, tá bom? Então, ó, são esses dois verbos que são bem parecidos, mas um i é mais fechado e o outro é um i mais aberto, ok? So, live a life you will remember, my father told me when i, que a gente pode falar when i was just a child. My father told me when i was just a child. These are the nights that never die. These are the nights that never die. My E aí, a gente vai repetir, ó, my father told me, ok? Então, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. He said one day you leave this word behind, so live a life you will remember. My father told me when i was just a child. These are the nights that never die. My father told me when thunder clouds start pouring down. When thunder clouds start pouring down. Light a fire. They can. A gente não precisa falar o T, mas vamos falar um can mais aberto. Can. They can. Put out. Que a gente pode omitir o T também, puro ao, puro ao. Light a fire. They can. Put out. Carve your, que a gente vai unir, ó. Carve your name into those shining stars. Cave your name into those shining stars. When thunder clouds start pouring down. Light a fire. They can. Put out. Carve your name into those shining stars. He said go vent too far beyond the shores. He said go vent far beyond the shores. Ok? A gente vai unir esse far beyond. He said go vent far beyond the shores. Don't. Não vamos falar o T. Forsake this life of, life of yours. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home. Observe. A gente não vai falar home. A gente vai falar home. Termina com som de M, ok? No matter where you are. I'll guide you home. No matter where you are. He said go vent far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home. No matter where you are. E aí a gente vai cantar o mesmo trecho que a gente já cantou lá na frente. Só que vai mudar essa última aqui, ok? Então, one day my father, he told me, son, don't let it slip away. E aqui a gente vai cantar... When I was just a kid, I heard him say... One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say... E vamos repetir o trecho que a gente já cantou. When you get older, your wildlife will live for younger days. He said one day, you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me, when I was just a child. These are the nights that never die. My father told me. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. É uma música bem alegre, com uma mensagem muito bacana. Depois vocês que treinarem a pronúncia, né? Deem uma paradinha, observem a tradução. É uma tradução muito bacana, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo e até a próxima aula.